AIDOLATRIA Olá! Hoje vamos estudar sobre a idolatria, como ela se manifesta e como podemos removê-la. Chegamos ao anjo 56. É interessante que ele fala de eliminar a idolatria. É um anjo de Capricórnio. Qual relação tem com Capricórnio? É simples. Tudo é relacionado com tudo aqui. Não tem nada que não tenha sentido. Capricórnio é o décimo signo. Ele fala muito de trabalho e realização. E não tem nada que ofusca tanto as pessoas no caminho do trabalho e da realização quanto a idolatria. Por quê? Idolatria, se você ler o texto bíblico como lhe é realmente, escrito literalmente, você vai achar que a adoração é estátuas. Era como as pessoas pensavam antigamente. Sim, pode ser que sim. Você criar uma estátua e acreditar que ela tem o poder de Deus é um tipo de idolatria. Mas o mundo moderno é bem diferente disso. Idolatria a dinheiro, a pessoas. Quando você acha que uma pessoa é o máximo porque ela é famosa em alguma coisa, isso é uma idolatria. É o máximo. Como? Se a pessoa também não nasce, não morre, não fica doente, tem momentos melhores, piores. Somos todos assim. Então, e ao dinheiro? Tem pessoas que trabalham, trabalham pelo dinheiro. Eu às vezes fico perplexo. A pessoa já tem uma certa idade, já tem dinheiro para várias encarnações, para várias gerações e continua atrás do dinheiro. Por quê? Isso é um tipo de idolatria. E fama, poder, então são objetos muito famosos da nossa sociedade. E objetos de idolatria. Significa o quê? Uma luz que não é a luz de Deus. É uma luz falsa. Sabe, como a passagem de Moisés, que tinha um teste lá. Então, a luz de carvão, a luz de joias, por exemplo, de um ouro que brilha, essa é a luz da casca. A luz do sol, a luz de olhos fechados, o divino aqui e agora, essa é a luz de Deus. Idolatria é isso, é remover, a necessidade de remover isso, para poder enxergar uma luz maior. Como que a gente... Isso é muito importante. Estamos falando de uma coisa incrível. Tem pessoas que passam a sua vida inteira dedicada a um tema de idolatria, que simplesmente não é a luz maior. Esquecendo até da família, que seria a luz maior das pessoas, pessoas que a gente mais ama, mais juntas, e trabalham sem ver a família, em função de uma luz que não é luz. Como que a gente pode fazer uma consciência desse tema maior? Percebendo o Deus único aqui e agora. Isso é muito interessante. Certo? A definição clássica de idolatria é confundir o receptor com o emanador. Quer dizer, você começa a achar que um objeto, todos nós somos receptores de uma luz maior chamada Deus, que chamamos assim. Se você achar que algum desses receptores é Deus, não é. Seja qual for o homem ou a mulher nesse mundo, nenhum pode ser do tamanho de Deus, do divino. Então a gente pode fazer essa consciência no aqui e agora. Isso é muito profundo. Tirar esse monte de casas. Cada anjo fala de um canal. Na hora que a gente vai remover, a gente vê que é tudo tão mais profundo. A gente precisa de tão pouco para viver. Precisa de saúde, de respirar, ter amores. Isso é tudo que a gente precisa para ser muito feliz. Não é pouco, não. E o acesso quântico a esse tema que é tão profundo. São três letras. A primeira letra, lá da direita, é a letra P. E eu vou ensinando aqui, mas também vou aprendendo junto. Eu fico perplexo quando eu vou revendo tudo isso. Eu passei décadas da minha vida estudando. Gente, como tudo se fecha. A letra P é a letra de Vênus. É a letra que fala de poder. Vênus fala da beleza, da sedução, de coisas bonitas da nossa vida, mas que também podem ser confundidas o lado negativo com o poder. E tão poucas coisas são perigosas na humanidade quanto o poder. Dê poder a um homem, você vê como muitas vezes ele se perde. Essa letra P, ela fala disso. Lembre que o verdadeiro poder não é seu, ele é só emprestado, como dizia José, de uma luz maior. A letra do meio, ela é travava. Nos fala da necessidade de estarmos sempre de pé. Sim, no caminho da idolatria, muitas vezes a gente cai. É normal que a gente caia. Você pode assistir essa aula e falar, caramba, eu agora fiz uma reflexão, estou dedicando a minha vida a coisas que não são as mais importantes. Não precisa cair e chorar por isso. Esteja de pé, corrija e siga adiante. É isso que é o nosso papel. Não precisa se martirizar também pelos nossos erros. É normal errar, mas também é normal corrigir e seguir adiante. E a letra Yud, a mais à esquerda, ela fala de purificação. Essa é uma forma maravilhosa de remover a idolatria e voltar a conectar com a verdadeira luz da nossa vida. Purificar. Todos os dias. Vamos fazer uma pequena purificação agora. Se possível, depois você faz as letras específicas da meditação que tem no link no final da aula que vale muito a pena para ficar mais forte ainda. Agora a gente vai fechar os olhos, inspirar e expirar pelas narinas e deixar partir todo o excesso de pensamento, de ideias, tudo aquilo que a gente achava certo, certo e errado. vamos sair desse mundo do bem e do mal e vamos entrar num estado de consciência mais elevado, o corpo inteiramente relaxado, o ar entrando e saindo generosamente nos pulmões e um estado de paz que vem pela simplicidade e pela conexão com a luz maior. A gente pode então preparar para abrir os olhos lentamente. alguns segundos já fazem diferença de meditação. Muito obrigado pela sua atenção. Força! Música Música Música